A Micarina Meio Norte Gente, mas tem uma turma aqui Os covers que estão dando o que falar na cidade Tem cover da Cláudia Leite Tem cover do Léo Santana Tem cover mais de que? Belmar Menina, diz que esses covers estão sendo a sensação aqui, tá? Os originais estão até com medo de perder o brilho aqui na Micarina Porque eles estão arrasando Vamos ver quem são eles? E conferir o que é que eles estão aprontando aí Deus, revendedor Bridgestone, Firestone e Moura, apresenta Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make Vai no chão, bebe, vai no chão, bebe, vai no chão, bebe Vai no chão, bebe, e aí galera, aqui a Blitz me corina Eu estou aqui juntamente com toda a equipe Para arrasar na noite e catar todos os babados E eu estou aqui com ela, minha amiga, Claudinha, café com leite, delícia E aí, Léo Sacana É isso aí Tudo, e é isso Você disse safada Eu não estou sendo safada Minha corina e nós vamos invadir aqui os nossos restaurantes E vamos saber se a galera aí está preparada para a Micarina, meu nosso Que demais 2023 E eu quero saber também se vai ter muita bagunça Porque eu sou muito bagunceira E claro, também tem o nosso Melmarc Eu sou o Melmarc É mentira Da Micarina E aí, meu Magnara Está preparado para bagunçar comigo? Onde é que eu estou? Vem, preco Vamos lá, até o chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem E outra, essa, meu irmão A gente tem que ter para ter energia na hora de correr atrás do trio Toma um risco, velho A mensagem do povo Ah, meu filho, só vai calibrado E leva a gata a tiracol, né? Coisa que o bicho imita, hein, triste Mas é pau A tiracol vai abraçar tudo Vou dar um beijo na boca aí para mim ver Que lindo, cara Que atitude de co... E agora vamos aqui com ela O desafio posturado em calma Porque o grão está batendo E o que mais? O pé está balançando Eu não estou sendo safada Eu não estou sendo safada A rabeta balançando Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão Quero mandar um beijão bem forte para a Cirlei dizer que eu a amo muito Meu filho já correu atrás do trelete, né? Bastante É a melhor festa do Nordeste da Bigalina Verdade De confusão, meu filho, já correu também? Corri também, corri também Ixi, só de ouvir falar Vim de uma coisa, você é bom de dançar? Se garanto, obrigada Então vamos lá, até o chão Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão, vem Vai no chão Minha filha, como é seu nome? É Tony Tony, você veio de onde, minha filha? Ela veio do Rio Grande do Norte E a mulher casada e te agarrando Já avisei que vai dar merda isso É porque a nossa caneta é de bom Foi ótimo Vai no chão, vem 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 Vai no chão De trás do trelete É melhor beijar que tipo de homem Baixinho, doido, moreno Qualquer um de minha amiga O que tá no lombro? Eu gosto de homem feio Não é o diabo do nada Eu gosto de homem feio Meu nome é feio, prazer Você é o bicho mesmo, hein, doido O que ocorre não tá ótimo O que é o grato pra bater O que é o rameiro pra comer Vai no chão 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 Chuyohannes Cláudia Bagunceira Léo Sacana Velmar Você entendeu, velho? Só atração grande, minha gente E aí, vai pular muito atrás do trio? Não sei se eu vou estar aqui pra curtir Espero que eu esteja tocando Mas se eu estiver tocando Com certeza eu vou mandar uma presença lá Gosta do Léo Sacana? Gosto demais Gosto demais Chão Ih, cara, prazer, cara Patifação de conhecer aí, cara Filé, cara Filé demais Para isso Cara bonito Eu até vontade de eu virar do outro lado Mais uma do GG Vai no chão Vai no chão Isso foi mais uma Blitz da Micorina Meio Norte A gente vai estar em qualquer canto aí da cidade Qualquer baile de Terezina Restaurante Estamos aí pra deixar você claro Com aquela sem-vergonhinha Não é, Léo Sacana? É isso aí, pode me aguardar Que a gente vai invadir Terezina Pra falar de Micorina Meio Norte Presta Alô, Teneu Vendedor Bridgestone Firestone de Moura Apresenta Patrocínio Punto Fashion Acessórios Bijus e Make